Bom dia meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Agora são nem sete horas, acho que não é. Não sei, tô aqui na casa da minha irmã, o neném acordou. A minha irmã estava aqui, ele já estava dormindo, meu cunhado saiu cedo, nem tomou café pra não acordar o neném. E daí passou uma moto barulhenta do tchanho ali fora, daí ele se acordou, né? E aí tá aqui, tá aqui brincando agora. Daí eu vou gravar o dia então pra vocês. Ai, espero que vocês gostem. Bora lá. Meninas, ó, tamo aqui, agora tem gente andando aqui. Pra juntar essas coisas. O meu nenê tá copadinho dele lá assistindo pra lá abaixo, até pra não atrapalhar. Tá lá, ó. Tá lá assistindo copadinho. Ó, amadinha, ó. Minha mãe tá botando... A minha mãe tá picando cabutiá porque a minha irmã está com desejo de tortéis. Daí de tarde também acho que vão fazer os ninho de abelha, que ela também tá com desejo. E daí é isso aí, eu vou filmando pra vocês aqui como vai ser o nosso dia. Então, meninas, aqui a mãe colocou a cabutiá picadinha, cebola e sal. É, um pouquinho de sal. E agora eu vou colocar o temperinho verde. Um pouquinho de sal, temperinho verde. E daí ela vai deixar refogar. Que daí quando ela estiver bem molinha é só esmagar, colocar pãozinho, né, pãozinho torado. É, se ficar mais molhadinho. É, se ficar molhadinho. Pra mim tirar a cabinha. Que mais... Ai, ai! Olha a boca aí, olha a boca louco! Olha o que fez o banhozinho antes. Ai, se bateram! Olha o que fez mais uma nova vez. Ai, eu fiz o banhozinho antes de dormir. Alô? Eu fiz o banhozinho antes de dormir. Que beijo. Eu fiz o banhozinho antes de dormir. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui, meninas, rolando aí a mãe... A mãe em cima... A mamãe! A mãe pegou e esmagou bem Não precisou colocar pão torado, nada Porque ela ficou bem sequinha Daí aqui já tem a carne moída Que daí ela vai fazer o molho E depois a gente vai fazer a massa Meninas, aqui a mãe agora Vai fazer a massa Pra fazer Pra rechear com a cabochá Fica madrinha, eu não tô no teu copo Que a Cuxi sobe isso um dia Sobe Volta lá pra liga Sem você, tá complicado E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Vou dar uma lixada e vou pintar agora elas. Já pintei, cortei elas. E pintei com esse esmalte aqui da minha irmã. Ele é um nude da Risqué. Ignorem meu olho. Ignorem meu olho, eu tô com um pelinho virado dentro dos olhos, tá me doendo. E aí, eu tô com ele. E aí, eu tô com uma lixada e eu tô com uma lixada. E aí, eu tô com uma lixada e eu tô com uma lixada e eu tô com uma lixada. E aí, eu tô com uma lixada e eu tô com uma lixada. Vai saber se não vai tiver Истar. E aí, eu tô com uma lixada. Da minha irmã Tudo batons pra mim gravar os vídeos Pra vocês Estão tudo assistindo Macha e Urso Obedecendo O padrinho E o papai Nós estamos aqui, ó Chegamos do centro, daí ficamos Papeando, agora eu vou esquentar Uma pizzazinha pra mim, a minha irmã vai esquentar Os restos tortéis Vou fazer um café E vamos jantar A minha irmã, ela é toda organizada Sabe? Mas daí quando o meu Filho vem aqui Ela tem essa caixa e ele Adora virar essa caixa E fazer isso aqui, ó Aí o filho da minha irmã O meu afilhado, ele fica louco Porque ele não gosta disso, ele gosta tudo Guardado E o meu filho gosta Tudo jogado pra ele ver o que Que tem que ele pode pegar Deixa eu ver o beijo Dá beijo Dá um beijinho no Gustavo Beija lá no Store Dá um beijinho Store Dá um beijinho no Gustavo Nossa, você tá se beijando Dá um beijinho Lindo Olha, gente Olha, gente Você não vai lá dar um beijo no Gustavo? O Gustavo subiu na cama sem cabelo Ah, essas meninas agora, ó Minha mãe lá estendou a roupa Minha irmã varei o chão Recolhemos brinquedo Eu lavei a louça Ajeitamos tudo E tamo aqui, ó Com a pessoa Não Porque quer jogar tudo pela sacada Venha pra cá Colre, colre Ela vai te pegar Olha, ela vai te pegar Corre, Gustavo Corre Corre Mamãe A sombra dele O Gustavo lembrou do carinho dele Corre Corre, Store Corre e se esconde do Gustavo Vai, vai se esconder Vai Corre e se esconde Ah, não Não vão brigar com aquilo Corre, Gustavo Corre, corre 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 Corre, Gustavo Corre 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 meu Deus e foi eu acho que o John mandava ele ficar de pé ali na parede e o John se esconder o outro se encerrou com o desenho corre Gustavo tá vindo e veio e veio e veio e aí corre corre se esconde e aí e aí e aí e aí cadê o Gustavo cadê a e aí e aí Ele pegou pra mim? Ele pegou pra mim? Então, desce. Agora, descansa um pouquinho. Descansa não. Homem, você tem que olhar pra onde você corre. Meu Deus, enviou. E o vídeo foi esse. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. E até o próximo vídeo. Tchau!